Pra lá, e entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Fala povo da elite, oi eu sou o Rankino e eu estou triste Porque como vocês viram no início do vídeo eu dei misclick no Zubat Bom, mas enfim, eu consegui upar meus bonecos pro nível 15 Deixa eu falar com a vítima aqui Ah, eu tenho que falar com o moço lá de baixo Caralho, mano, eu não acredito que eu dei esse misclick, velho Mas tudo bem É a vida, acontece Eu jurei pra mim mesmo que eu ia transformar o meu Bidoof Numa criatura assassina perfeita E eu estou no caminho Olha esse Bidoof Cadê os ataques dele? Olha isso, Headbutt Tackle, por enquanto Enfim Vamos lá conversar com o moço Não sei como é que foi a semana de vocês, cara A minha semana foi uma bosta Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto Porque eu tenho muita coisa pra fazer Oh Zubat Jump Scare Deixa eu cortar aqui Tirando a minha semana que foi uma merda Espero que a de vocês não tenha sido Porque, na moralzinha, ninguém merece ter uma semana de bosta Eu tô puto da cara Tá bomzão, cara A qualidade não tá descendo E tá tudo muito maneiro Olha aqui, líder de ginásio Olá, líder de ginásio Você gostaria De trocar uma porra? Eita! Porra de trocar uma porrada comigo? Tá, eu vou subir ali E descer o cacete, minha senhora Então, tenta contar A qualidade não tá caindo Só que eu não tenho ninguém pra conversar a respeito Só eu tô assistindo essa bosta Do meu ciclo de amigos E isso é uma porcaria Entendeu? Isso é uma grande porcaria Porque eu não tenho ninguém pra conversar Que saco! Mas, enfim Eu sempre gostei de conversar Depois que eu assisto Por exemplo, ir no cinema E depois do cinema Conversar sobre o filme por hora Horas e horas e horas Eu achei isso maneiro pra cacete Mas como tá no meio de uma caralho De uma pandemia Eu não tô mais indo no cinema Também por falta de dinheiro Mas não vem ao caso Entendeu? E outra Mesmo que sobrasse dinheiro Pra ir no cinema Eu não vou no cinema Tem muita gente que tancou Os roteadores de Corona Pra ir no Ver o Homem-Aranha lá Do Tobey Maguire E cara Eu não conseguiria Tancar Ah, meu Deus Eu esqueci Que tem esta Estabeleza de ginásio Pra Pra passar Então deixa eu Esquivar aqui dos meninos Mas, enfim Eu tô precisando de novos amigos Mas eu odeio fazer amigos novos Porque amigos novos me decepcionam E pra decepcionar Já volta a minha vida Porque, né É isso aí E vamos enfrentar a Tomboyzona A Dark Skin Rapaz Tá na hora de apanhar Então vamos de McPunch Taplimba Catapleubas Dessa vez eu não vou dar Meus cliques Caralho Ele me lançou Stealth Rock Ele acha que eu vou Trocar de Pequemão Eita Ok Eu devia ter dado Outro McPunch Pode isso, Arnaldo Usar Um ataque E uma poção No mesmo turno Olha, deu um crítico Então eu acho que não, hein Eu acho que tá roubando, hein Toma Fila da mãe Então vamos que vamos Onyx Você gostaria de trocar? Por favor, né McPunch Tapapimbas Ixi Tancou Caralho O cara não tá com o tijolo mesmo Toma Catapimbas Uh, leva 17 Eu vou precisar upar meus outros dois Cranidos Morlike Morto Vem, Cranidos Duvido se me ganhar Não me ganha Toma Ih Não me enganha Minha vítima Me dá meu dinheiro Easy Eba Eu consegui Viva Então Eu tava procurando coisa pra assistir Vocês tem alguma recomendação, né Porque puta que pariu Tem aquela Tem o BBB pra assistir Mas Na moralzinha 60 anos na cara Assistindo o BBB Pelo amor de Deus Pra quem não sabe Eu tenho 60 anos Em cada perna E E cara É entretenimento É Não vou mentir Mas puta merda Ninguém merece Ficar torcendo por Gente que nunca lavou uma louça na vida Isso que é foda Foda que eu não sei pra onde eu vou agora Tem que descobrir Talvez para cá Talvez para aqui Ah Eu não sei Enfim Eu 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 descubro Pra cá Então E E tem Aquela série lá Euforia Olha o Machop Ai Que quinto Tico Tico Olha o Machop Olha o Machop Que fofinho Pereça E Tem aquela série Euforia lá Que é de um bando de estadunidenses Usando droga E ficando triste Que na moralzinha Eu estou velho demais Para isso também Quem gosta dessa série Euforia É um bando de filha Da mãe Que Que nunca Viu O que uma pessoa drogada De verdade Pode fazer Entendeu E Olha um Bonita Ai Que bonitinho Ah Que coisa Que tico Que coisa Que tico Hein Grand Então deixa eu parar De ser panguão E olhar aqui No Não tem Eu não tenho mapa Né Eu tenho que ir na Na No Pokestop Eu preciso Da bicicleta Também Para subir Ali Então deixa eu ir Lá no No Pokestop Para ver Que fita é essa Não é Pokestop É Pokestop do Pokémon GO Né Então estou aqui Eu preciso subir Para ir para cá Não Eu preciso voltar E subir Para ir para cá Para Florarola Florarola E ter estadunidense Usando droga E eu não estou afim De ver Porque Na moralzinha Usar droga Não é glamourizante E Só a gente se fode E eu não acho isso maneiro Tá bom Vítima Ah não Eu tenho que usar O O Rock Smash Aqui Ok Então Deixou Bag Rock Smash Adivinha Quem vem aprender Rock Smash Com certeza O meu Biduf Meu Biduf Vai perder Tackle Para aprender Rock Smash Então eu quero Recomendações Do que assistir Porque No último vídeo Eu recomendei Vocês O que assistir Eu passei Para vocês O Violet Evergarden Ai que bom Para vocês assistirem Eu não tenho Um segundo de paz Nesse cara Nesse Cacilda Vixe Enfim Ai meu Piro Lito Bom Eu Eu Exijo Recomendações Now Ok Estou de volta Eba Eu Aceitei M70 Flash Viva Eu Vou Virar O Coringa Pronto Olá Senhoras e senhores É isso Eu estou sem papo Porque a minha semana Eu só fiz coisa pessoal Tá ligado Então eu não tenho Nenhum papo Para trocar com vocês Ah Mas que filha De uma Grandissíssima Policial Nossa Ele olhou para o outro lado Não dá para passar por aqui Ah Verdade Eu preciso de uma bicicleta Mano Que raiva Que esse emulador Não tem um botão De pular Pular a cabeça Da minha De velocidade Que nem o emulador De Gameboy Que tinha Por favor Não apareça Nenhum bicho Psifople Isso Obrigado Hoje o episódio Vai ser curto Porque eu estou sem papo Eu estou com a vontade De tirar o meu braço inteiro No centro do meu Então é É isso Molecadinha Eu acho que eu vou Para a próxima Deixa eu sair dessa caverna Pelo amor de Deus Antes que eu viro Coringa ao vivo Aqui E ele para cima Ai Que raiva Pronto Starly Olha É um Abra Ok Vamos tentar pegar o Abra Porque eu estou confiante Cadê Bag Peek Balls Vai Ai Ai Todo mundo já sabe o que vai acontecer Né Vazou Desgraçadinho Finalmente Eu achei o repelente Nossa Obrigado Deus Obrigado Deus Oh Mentira Que eu passei Toda Então Vitimado Irmãozinho Eu estou ficando Ah Outro Abra É Não Eu não estou mais nervoso Eu estou feliz Vamos Venha para a casa Abra Venha para a minha casa Abra Não é para trocar de Pokémon Burro Vai Piquebola Let's go Peguei um Abra Desgrana Ele é psiquico Sim O nome O nome do Abra Vai ser Se Cadê 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 o Quê Se 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 Equest Porque é isso que ele faz com os outros Ele abraça a pessoa e teleporta lá para o Brasil Olha, eu cheguei em Jubiliflis Você conseguiu o Pau Pad? Que isso, amigo O cara me oferecendo o Pau Pad? Que isso, cara Tenho 10 anos Agora, 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 agora Professor Juan Professor Juan, você tem que obedecer Passe toda a sua pesquisa imediatamente De graça, naturalmente Se você falhar, a gente vai te assassinar com o nosso Piquemun Arranquido Como vai o progresso da Pokédex? Eu tô sendo assaltado por dois malucos aqui, mas tudo bem Você tem uma insígnia, eu tô vendo Tá, blá, 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 blá Blá, 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 blá Tá bom, tá bom, tudo bem Tá, 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 tá Eu vou ter que bater nesses cabelo de cabeça de pica aí, não é? Tá bom Ih, rapaz Ih, os dois gêmulos Ih, um gambá e um gato Tá bom, vai macaco tunado e tartaruga esquisita Dá um murro flamejante nesse gato aí Toma Ih, vai de base Ih, então quero recomendações Me dêem recomendações que assistem Eu assisto, porque eu sou maluco Eu sou louco Eu sou doido Ih Tome Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar? Toma Oh, não, eu venci Uau, como isso é possível? O Pokémon de vocês leva muito baixo Mas tá quase nível 20 Só de pensar que eu vou ter que deixar os outros 3 que eu peguei no nível 20 Vai me dar uma gastura, velho Tá bom, tá bom, eu já entendi Pelo amor de Deus, me deixa sair daqui Chega! Ok, obrigado Nossa, esse jogo é pra criança Meu Deus, vê esse gordo Miserainho Ah, eu peguei Fashion Case Eba Bom, acho que o vídeo vai ficando por aqui Semana que vem vai ter mais Domingo E eu já tô virando Coringa aqui Porque é tutorial, atrás de tutorial, atrás de tutorial, atrás de tutorial E eu tenho um monte de Piquemons pra upar Então, molecadinha, é isso daí, viu? Um abraço pra senhoras Um beijo em todo mundo que merece E até semana que vem Me deem recomendações Pelo amor de Deus Eu estou morrendo de tédio Ah